Última oportunidade do ano para você comprar jaqueta de couro masculina por 12 vezes de R$ 49,90. Aqui é direto do fabricante, é 100% couro e tem muitos acessórios também, inclusive calçados, olha só. Temos bastantes opções, olha só essa emocação, que lindo, a partir de R$ 219,00. Lindo, carteiras tem também. Temos bastante variedade de carteiras a partir de R$ 69,90. E olha só, tem mochilas, tem pastas. Olha só que pasta mais linda transversal, a partir de R$ 269,00. Você vindo na loja ganha 10% de desconto parcelado e 20% de desconto à vista. E tem mais. E claro que tem super promoção aqui no setor feminino também, dá uma olhada nesse blazer, olha só o preço. R$ 199,00. É muito incrível, tem também as carteiras. Olha só que carteira mais linda, a partir de R$ 79,90. Olha a rasteirinha que linda, R$ 99,00. Linda. E olha essa pasta aqui transversal, R$ 269,00. Anote o endereço. Rua do Aroche, número 150. Aqui é TDS Couros, é direto do fabricante. E claro que você vai economizar, então vem. Vem.